E a gente fecha aqui com uma promessa que animou o final de semana do torcedor rubro-negro. Um vídeo que bombou nas redes sociais. O presidente do clube, o Rodolfo Landin, garantiu, viu? Nesse ano, o time não vai ficar só no cheirinho de título, não. Ah, é? Agora vai? Rodolfo, dá um tchau aí pra galera. Aí, galera, vamos ganhar essa p*** toda. Vamos ganhar tudo esse ano, p***. Chega de cheirinho. Eu só espero que seja verdade e não seja por culpa do vinho, né? Tá tomando, é, tomando a champa, tem. Esse ano eu vou ficar rico, vou emagrecer, vou não sei o que lá. Aí quando acorda, falei, o que eu falei? O que eu fui falar? Falei que a gente ia ganhar tudo e agora? Não, mas Flamenguistão. Acho que chegou a hora, né?